Então vamos conferir as novidades da semana, o que que veio nessa atualização, agora corrigido, corrigido não, ainda ao centésimo, trigésimo... Que coisa absurda! Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nexan, que seria Awakening, que além deles repetirem o bano e o erro do bano interior do lançamento do Odisseus, vamos conferir o que que vai ter a mais o Odisseus, é um personagem muito interessante, saiu ontem a review completinha do Odisseus, mostrando suas dicas, gameplay, vantagens, desvantagens, counters e por aí vai, se você não viu, é o vídeo anterior, vou deixar linkado nos cards também, além de já ter no canal a gameplay jogando com ele sem upskill, que é fantástico, até mesmo sem upskill, recomendo que todas as contas tenham o Odisseu, tá? Porém, eu recomendo também que você atire no Odisseus, caso você tenha mais de 60 gemas, dá 40 diários aí por dia, estoura tudo na terça-feira, caso ele não venha até a terça-feira, beleza? Porque, mais importante que qualquer banner do jogo, é rodar o gatinho full, vocês estão ligados, né? Eu consigo mais de 400 gemas graças ao gatinho full por mês, fica aí linkado nos cards, como é que funciona aí a minha estratégia de ganhar mais de 400 gemas por mês também. Eu tenho mais de 60 gemas, eu vou dar 10 tiros nessa semana por dia, né? De hoje até segunda, beleza? Ou não sei se eu espero até sexta-feira, amanhã? Vou esperar amanhã porque não sabemos se vai vir a troca limitada na sexta-feira ou não, já que não veio na atualização de hoje. Ele não se juntará a pool de invocações, então pra pegar o Odisseus somente pela Legião ou agora no banner, beleza? Então, é essa aí as minhas dicas pro Odisseu. Ele é top, ele é top, mas temos Thanatos que é top, temos Hypnos que é top, temos também o Cano de Gêmeos, Shun-MM, e se você esquipar ele, você terá a oportunidade de ter mais gemas pra pegar outro desses personagens, ganhando mais gemas para rodar o gatinho full, beleza? O gatinho ainda falta 3 semanas, mas fica a minha dica, aí se eu desfiquei se você vai invocar ou não. E indo para o próximo banner, a gente tem a Benção da Reencarnação, que vai aqui, se eu não me engano, até domingo. Temos a oferta especial, que é coisa P2W, então esquipo. Temos o evento da armadura, afinal de contas foram lançados despertários de armaduras novas. Também temos mais um evento P2W para conseguir aqui o nosso Giganto, né? Infelizmente, ainda não terá review do Giganto no canal, porque não chegou para o Sprint Play, ou seja, não chegou para mim. E temos aí as novas armaduras S, vai ter review amanhã e depois de amanhã do Shun e também do Nebulosa. Reforço também que assim que você terminar de ver esse vídeo, eu estarei no meu segundo canal, nem CL, link na descrição, fazendo live, testando os dois, e a gente vai fazer a tier list aí, aproximadamente 10 horas, de todos despertar da armadura do global, quem são as melhores opções para você despertar inicialmente, quem são as piores opções, a gente vai discutir, porque vai sair esse vídeo no fim de semana. Eu espero que seja no sábado, beleza? Eles nos recompensaram com 400 diamantes, né? 200 a mais, porque eles demoraram aí umas meia hora a mais. Ok, pode demorar, se quiser, sempre meia hora a mais, mesmo acordando cedo, com essa cara de sono. Nem penteei o cabelo, meu cabelo é ruim, não precisa se pentear, né, gente? Então vamos lá, prosseguindo aqui, não tivemos nenhum Classe A e Classe B introduzido junto com o Shun e com o Nebulosa. Não vou falar muito sobre eles, não vou falar, na verdade, nada sobre eles, porque terá um review dedicado, tá? Sobre eles amanhã e depois de amanhã. Então fica a dica aí, é só aguardar que a gente vai falar da review dele, o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim, se vale a pena correr atrás ou não, e quais são as estratégias e por aí vai. Então vamos agora pra aba eventos. Aba eventos temos isso daqui, que eu não entendi muito bem, eu aguardei aqui pra ver isso aqui com vocês. Tá pedindo aqui pra compartilhar, tá dando 20 diamantes a mais que a média, que normalmente é 30. vamos compartilhar, beleza, ganhamos 50 diamantinhos aí, e deixa eu ver, melhorar a capacidade. Ah, são missões, a gente faz missões, beleza. A gente vai ter que usar essas missões e a gente vai ganhar esses pontinhos, tá vendo? Mais dois, mais dois, eu acho que é, tá? Eu não tô falando que é também não. Ó, vamos lá, doar cinco corações. Vamos doar cinco corações aqui. Doar dos meus cinco corações. Aí resgatar, resgatei. Peguei uma dessa pedrinha aqui de carisma. E tem uma barrinha aqui que tá enchendo, tá vendo? Então a gente vai fazendo essas missões, a gente vai enchendo essa barrinha aqui. Nós iremos ganhar, será que a gente vai conseguir quase dois livros aqui nesse evento? Não sei, mas a dica fica nisso daí, tá? Só fazer isso daí, eu não sei até onde nós iremos conseguir isso, porque eu tô achando bem acima da média, né, eles darem um livro. É muita coisa, agora 50 frags é muito mais do que muita coisa. Se for 50 frags mesmo fazendo essas missões aqui, essa semana com certeza ficará acima da média já pra começar aí novembro, né? Achei fantástico eles darem quase dois livros aí em uma semana, já que é um dos recursos mais caros depois do murmúrio aqui. Aqui temos o acesso diário, já fica outra dica. Nós ganharemos três acessos diários e abre isso daqui, ó, tudo em um dia. Na sexta-feira fica uma dica aí pra vocês. Outra dica também, abra três baús. Então vamos abrir três baús raros, pra ver se já aparece alguma coisa ou não. É, veio nada pra variar. Abra três baús todo dia pra você ganhar mais oricalca aí na sua conta, beleza? Outra dica, sempre quando vem esse evento, tem que ter, pelo menos, sempre deixe guardado mais de 20 baús por causa disso. Só peguei aqui, ó, um oricalco divino, que é isso. Esse item tosco, muito tosco esse item. Temos aqui dois eventos, tá? Do despertar da armadura e de abertura de baú, tanto do Nebulosa quanto do Xion. Show de bola. Lembra que eu falei pra vocês guardarem as três armaduras, não gastarem ela até sexta-feira? Se você abrir três vezes no mesmo dia, você vai conseguir aqui, ó, dois oricalcos divino, né? Esse aqui é dois oricalcos divino. E mais um baú comum, que é oricalco também, né? Se vim aí também, pecinhas repetidas, é poeira. Então fica essa dica. Eles tiraram aqui, infelizmente, a de cinco. Se fosse de cinco, eu compraria duas. Compraria três, na verdade, né? Pra eu repetir o evento da diária novamente. Mas eu não vou comprar oito armadores, que eu não faço na troca limitada, né? Que, inclusive, a troca limitada não veio. E por isso que eu vou aguardar a sexta-feira amanhã pra dar dez tiros no Xion, que eu acredito que a troca limitada possa vir na sexta-feira. De estar cá, de estar safada. Esperando aí que a galera já gaste tudo aí, talvez, no nosso amigo. E talvez ela pode dar também aquela troca limitada de gemas temporária, né? Pra quem for dar tiro no nosso amigo Odisseu. Se não for dar tiro, indiferente, né? Mas como eu vou dar 60 tiros nele, então eu vou dar de quinta a terça-feira, beleza? Então fica aí. Talvez a troca limitada venha na sexta, que normalmente vem, né? Tô só especulando, eles não avisaram. Mas é assim, vem na sexta-feira às vezes. Mesma coisa do Xion, beleza? Guarda aí as três armaduras que a gente já ganha do acesso diário e abre tudo na sexta-feira. Abre tudo não, né? Abre na sexta-feira. Temos aqui o modo história do Odisseus pra gente conseguir aqui as recompensas, né? Da carta de Ofilco. E temos aqui a loja de troca da carta de Ofilco. Aquela coisa que sempre... Baú de fragmento de habilidade. E temos aqui também as geminhas. E depois você vê o que você pega aqui. Melhores opções são flores, tá? Mas eu falo pra vocês que eu pego poeira. Mas a melhor opção é flores. Fica a dica. Temos aqui que eu pulei o evento do giganto, né? Eles tão monetizando o giganto pra variar. Mas eu não tenho dinheiro, inferno! Então deixa aí... Cara, esse evento é muito estranho. Tem que ser peito em mesmo, o que é bem caro. Não sei se vale muito a pena. Total gasto, peito em. Então não mando muito. Mas é isso aí. É gastar cupons. Aqui é um evento também de missões extras. Que você vai ter sobre PVP, podemos dizer assim. E acessos mensais, acabou. E pra fechar, o último evento. Antes que eu fale dele. Não esqueça de deixar o meu lado pro canal. Deixando o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar, beleza? Então vamos lá. Feito o momento do merchandising. O último é essa abinha aqui. A benção da reencarnação. Que eu não vou rodar dessa vez, tá? Eu vou ver se eu consigo juntar algumas pedras de benção. Sei lá, eu não tô precisando de cosmo. Porque tô com preguiça de olhar os cosmos aqui. Vamos ver se tem um mundo. Vem a chama eterna, mas como já consegui... Sei lá, talvez roda uma chama eterna? Não, não sei. Não vou rodar não. Foda-se pra chama eterna também. Ah, vou juntar. Sei lá, vou juntar. Eu não sei quantas pedras que precisa pra pegar um cosmo full aqui. Mas eu vou juntar, beleza? Mas caso você queira aí um cosmo, recomendo você pegar o cosmos exclusivos do mercado, tá? Que você vai... Se você é free to play, com certeza você só pega essa, né? Então os melhores aqui é a víbora, o cântico, né? Víbora pra atacantes físicos, se você tá precisando. Cântico pra atacantes cósmicos. A cruz, ela é interessante? É interessante, mas não, né? Lunar a gente não prioriza tanto. Temos a Pérolas de Naga para atacante físico. Árvore da Ressurreição, não. E temos o chama eterna, que tá entrando aí no meta aos poucos pra alguns personagens. Mas eu ainda sou mais... Lunares, ainda sou mais estrelas e solares, tá? Cântico, víbora, é muito melhor. Porque é muito mais difícil você ter três cosmos da hora desses, do que ter um cosmo da hora, né? Então, lendário, eu geralmente esquivo aqui. Então é isso, cobre dos Amazonas. Essas foram as dicas de hoje, né? Não tivemos muita coisa assim, mas referente aos eventos. Então fica aí a dica dos eventos. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar os 50 pontinhos aqui pra conseguir quase dois livros nesse evento do Festas Convite. É isso mesmo? Sua bem tosco isso. Vamos ver se vai dar pra pegar tudo aqui, né? Vamos ver se não aparece nenhuma missão P2W igual é o registro do santuário. E se você abriu aí o baú, ficou empolgadinho, não quis esperar até sexta-feira, espera, guarda os outros dois, vê se sexta-feira vai aparecer a troca limitada. Compra mais um baú via gemas, que eu não faço quando sair o vídeo. Quando sair o evento, talvez faça até um vídeo, por que que eu não troco as minhas gemas por... por que que eu não troco as minhas gemas no evento de troca limitada, né? Vocês vão entender um pouquinho mais, mas eu acho que gema é muito importante pra sua conta. Mas enfim, não vou prolongar demais aqui o vídeo, já passei os recados do vídeo de hoje. Caso eu esqueça de alguma coisa, não esqueça de comentar aí nos comentários que eu vou deixar fixado, caso eu esquipei alguma coisa sem querer. Mais informações sobre o banner Odisseus, não esqueça de conferir os vídeos indicados nos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho